Olá, bom dia. Durante Fórum Global de Negócios, Brasil reforça compromisso na abertura da economia no pós-pandemia e destaca o maior programa da história de investimento em infraestrutura, o PPI, Ponte Xambioá. Governo federal faz visita às obras da estrutura que será o eixo de ligação entre o Tocantins e o Pará e vai eliminar o uso de balsas para atravessar o Rio Araguaia. E você vai ver uma reportagem sobre os serviços de apoio e assistência para pessoas com síndrome de Down. Quarta-feira, 23 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta madrugada da quarta edição do Fórum Global de Negócios da América Latina e destacou o compromisso do Brasil na abertura da economia no pós-pandemia. Além dos nossos esforços de recuperação sustentável da economia, estamos implementando o maior programa de investimentos em infraestrutura de nossa história e um dos maiores do mundo, o Programa de Parcerias de Investimentos. Nestes últimos três anos, transferimos 131 ativos para a iniciativa privada, com potencial de gerar mais de US$ 150 bilhões em investimentos e cerca de US$ 25 bilhões em outorgas. O portfólio do PPI para 2022 compreende 153 ativos, com investimentos estimados em cerca de US$ 60 bilhões. O presidente Jair Bolsonaro garantiu que não haverá excesso de gastos nem irresponsabilidade fiscal, destacou as privatizações e concessões, além dos compromissos internacionais firmados pelo desenvolvimento sustentável. E nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras da ponte Xambioá, que vai ligar Tocantins ao Pará. A estrutura vai eliminar o uso da balsa para atravessar o rio Araguaia. Tem um rio no meio do caminho. E para chegar ao outro lado, os moradores de Xambioá e de São Geraldo do Araguaia dependem das balsas. Cerca de 600 veículos utilizam diariamente esse tipo de embarcação. E aqui, a correnteza comanda a travessia, que pode durar de 20 minutos a uma hora. O dia inteiro, tem para lá e para cá, para lá e para cá, todo dia. A ponte Xambioá tem quase 2 quilômetros de extensão e vai beneficiar diretamente mais de 500 mil pessoas. Isso porque a travessia entre as cidades irmãs São Geraldo do Araguaia, no Pará, e Xambioá, no Tocantins, será bem mais rápida. Além disso, o escoamento das produções por meio do empreendimento acontecerá de forma mais ágil, o que contribui para o fortalecimento da economia em toda a região. Essa rodovia superimportante, a BR-153, é a quinta mais extensa do Brasil. Corta o Brasil de norte a sul. Não dava para demitir a essa altura do campeonato? A Belém-Brasília, sem a ponte, a próxima balsa a ser aposentada vai ser a do Rio Araguaia. O presidente Bolsonaro veio vistoriar o andamento da obra, que custou mais de 193 milhões de reais. A ponte está quase pronta. 70% da fundação e 66% dos pilares já foram construídos. Uma visão que anima quem trabalha e quem reside por aqui. Eu tenho mais de 40 anos atravessando aí nessa balsa, né? Então a ponte vai melhorar bastante. Acordo 4 horas, abatei o ponto 7 horas. Com a ponte o ônibus só pode buscar aqui na rota de Xambuá e a gente pode dormir mais. Vai ser muito bom para a região, né? Tanto do Pará como para o Tocantins. Uma grande obra para a região. Um governo que teve um dos menores orçamentos da União, mas um dos que mais realizou obras em todo o Brasil. E ainda no Tocantins, o presidente Bolsonaro lançou o programa DNA do Brasil Talentos. Uma parceria com o governo do Estado e que terá investimentos de 19 milhões de reais. O objetivo é garantir o desenvolvimento de talentos para o esporte, a formação profissional e a inclusão social de crianças e adolescentes. Lançado em Porto Nacional, no Tocantins, o programa DNA do Brasil tem como objetivo desenvolver talentos esportivos de crianças em situação de vulnerabilidade. Além da formação de atletas, o programa vai atuar na adequação e na criação de infraestrutura esportiva, orientação vocacional, implementação do sistema de gestão nos centros esportivos, disseminação das metodologias de atletas olímpicos e criação de uma campanha social para o envolvimento da população. Nós queremos descobrir no Estado de Tocantins, crianças e adolescentes com deficiências, que têm talento para o esporte. E o recado é o seguinte, nós queremos ir para a Paralimpíadas e buscar todas as medalhas mundiais para o Estado de Tocantins. A intenção de integrar e descobrir talentos é muito bem-vinda. Um trabalho lá da Secretaria Especial de Esporte, mas que trabalha casado com o Ministério da nossa querida Damares. A estimativa é que o programa atenda a 46 mil crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos. Ao todo, 235 escolas já estão inseridas no projeto. Além disso, será desempenhado um trabalho de qualificação de profissionais de 63 municípios da educação básica. Esses profissionais atuam com esses jovens e o diagnóstico que é feito pelo DNA do Brasil Talentos vai contribuir para o direcionamento das atividades. E esse diagnóstico, como ele faz um diagnóstico das questões físico-motoras, além de aspectos de composição corporal, ele consegue identificar também um perfil para a prática dessas atividades esportivas e o direcionamento. A gente vai poder ver crianças terem oportunidades de poder chegar lá na frente e apoiar outras crianças, se não forem atletas, que serão pessoas do bem. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, que tem as conhecidas cataratas do Iguaçu, foi concedido à iniciativa privada pelos próximos 30 anos. O vencedor, o consórcio Novo PNI, formado pelos grupos Cataratas e Construcap, ofereceu 375 milhões de reais, valor quase 350% superior ao mínimo exigido no edital do leilão. Vocês podem ter certeza que nós vamos fazer do Parque Nacional do Iguaçu um parque referência no mundo. Durante o período de concessão, deverão ser investidos 3 bilhões e 600 milhões de reais em melhorias para visitantes e proteção ambiental da área. Isso vai permitir que a gente tenha novos polos sendo visitados na região, que hoje praticamente só se conhece o polo onde estão as quedas da água. Nós temos três novos polos que vão ser desenvolvidos, novas trilhas, teleférico, o trem que vai conectar os passageiros de forma mais sustentável, diversas atividades que vão poder ser exploradas nesse parque, gerando emprego, gerando renda. Além de Foz do Iguaçu, 13 municípios da região oeste do Paraná serão beneficiados com a concessão do parque. São soluções climáticas lucrativas. Lucrativas para o empreendedor, lucrativas para o turista, lucrativas para a comunidade local, como eu citei esses 13 municípios, lucrativas para o parque, lucrativas para a natureza e lucrativa para todos os brasileiros. Criado há mais de 80 anos, o Parque Nacional do Iguaçu é a maior reserva remanescente de mata atlântica da região. A principal atração turística do local, que tem quase 200 mil hectares, são as Cataratas do Iguaçu. Além de patrimônio natural da humanidade, a atração foi eleita uma das sete maravilhas da natureza. O leilão das Cataratas é um marco que vai transformar esse setor no Brasil. Após esse leilão, seguirão dezenas de outros nesse caminho. Outros patrimônios naturais brasileiros e mundiais que seguirão na mesma rota. E ontem foi o Dia Mundial da Água. Em comemoração à data, o ministro do Desenvolvimento Regional fez um balanço das ações para levar segurança hídrica ao Nordeste. Rogério Marinho fez pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. A missão do nosso governo é assegurar que a água continue disponível para os nossos filhos e netos. Estamos garantindo que ela chegue àqueles que há tantos anos sofrem com a seca, principalmente na região Nordeste. O sonho de Dom Pedro II e de milhões de brasileiros finalmente está se tornando realidade. 170 anos depois, como profetizou Antônio Conselheiro, o sertão vai virar mar. E os dois eixos principais da transposição do São Francisco estão concluídos. As águas do Velho Chico chegaram ao nosso Rio Grande do Norte, em Jardim de Piranhas, depois de saírem de Cabrobó, em Pernambuco, e passarem pelo Ceará e pela Paraíba. E nesta semana, em que se comemora o Dia Mundial da Água, o governo federal lança a Força-Tarefa das Águas. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para Quixadá, no Ceará, onde serão entregues 74 sistemas simplificados de abastecimento para 15 municípios. Postos também serão inaugurados e ordens de serviço para outras obras serão assinadas. No total, as medidas devem levar a água para mais de 80 mil cearenses. Este ano, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar cinco grandes operações em todo o país. A meta é o combate às drogas e ao crime organizado. Em uma solenidade em Brasília, foi assinado o termo de implantação do primeiro colégio municipal em parceria com a PRF. A escola funciona em regime de experiência em Palmas, no Tocantins, atendendo crianças do ensino fundamental. E para 2022, serão cinco operações. Égide contra organizações criminosas no Rio de Janeiro, Rotas da Amazônia para o combate a crimes ambientais, Planalto para ações de policiamento nos acessos à Brasília, Nordeste Seguro para combate a crimes do sertão ao litoral nordestino e Rota Brasil, com ações simultâneas em 400 pontos do país nas unidades da PRF. A instituição ainda apresentou os dados dos acidentes, fiscalização e combate a crimes dos últimos três anos. Atualmente, são 12.300 policiais rodoviários federais. Nesses três anos desse governo, foram 1.900 toneladas de drogas apendidas pela PRF. Foram 31 mil veículos que essa instituição recuperou em três anos desse governo. E, ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de entregar às polícias judiciárias, civil e federal, 120 mil criminosos. O Dia Nacional da Síndrome de Dau foi oficializado pelo governo esta semana. A data, 21 de março, pretende reforçar a conscientização sobre os direitos da pessoa com a deficiência. Arthur recebe atendimento na Rede Pública de Saúde desde um ano de idade. Hoje, aos nove anos, já passou por fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Um cuidado que fez a diferença. Depois do acompanhamento dele aqui, o desenvolvimento melhorou bastante. 100%. Segundo o Ministério da Saúde, pessoas com síndrome de Dau podem ser acolhidas em qualquer serviço da Rede de Atenção à Saúde, além das clínicas com atendimento específico a essa deficiência. Aqui a gente oferece toda a parte de apoio psicológico para essa família que está chegando pela primeira vez, junto com os terapeutas, para mostrar a quantidade de possibilidades que essas crianças podem ter. Em todo o país, o SUS conta com 268 centros especializados em reabilitação, 237 serviços de reabilitação de uma única modalidade e 47 oficinas ortopédicas. São fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais que atuam para fornecer uma atenção integral à saúde. Se não fosse pelo SUS, não iria conseguir, né? Em Brasília, o Crisdá, um centro de referência interdisciplinar, tem quase 2 mil pacientes cadastrados. Aqui, 30 profissionais de diversas áreas atendem desde gestantes a recém-nascidos, crianças e até idosos portadores da síndrome. Acreditem, porque eles podem chegar muito além do que muita gente imagina. É isso. Para rever as reportagens de hoje, acesse as redes sociais da TV Brasil. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.